O capítulo 233 de Jujutsu Kaisen acabou de ser lançado e uma das melhores lutas que já tivemos ainda está acontecendo. Gojo vs Sukuna em uma luta épica que faz muitos dos fãs arrepiarem de emoção. É claro que nós estamos com o Gojo, provavelmente. Bom, no vídeo de hoje eu trouxe o review completinho desse novo capítulo, contando detalhe por detalhe dele por completo. Sem mais enrolações, bora para o vídeo. A batalha retorna com Gojo frente a frente com Shikigami e Mahoraga, onde os dois estão tendo um conflito mano a mano ali por enquanto. Itadori e os outros alunos de Gojo observam e analisam cuidadosamente a situação em que os dois se encontram. Itadori diz que Gojo ainda tem chance, já que os dois estavam equilibrados, pois mesmo que Satoru sofresse dano, ele se curaria na mesma hora. Porém, de um outro ponto de vista, Gojo está ficando mais fraco, ou pelo menos apenas perdendo a sua incrível e rápida curabilidade. É dito que as feridas dele estão se curando mais devagar, mas também que ele ainda pode usar a técnica amaldiçoada reversa, mesmo usando o vermelho. Porém, a liberação de energia amaldiçoada de Gojo havia verdadeiramente diminuído. No final, isso é dito como sendo um problema no cérebro de Gojo, mas que para a sorte dele, o Sukune estava com o mesmo problema. E para fechar a conversa, é dito que, mesmo o oponente dele sendo o rei das maldições mais fortes da história, nenhum deles cogitava a morte de Satoru Gojo. E além disso, o mesmo acontecia com o próprio Gojo, após anos e anos de não ter um oponente à sua altura. Nesse momento, Gojo lembra de Fushiguro, e começa a sorrir. Tô de Fushiguro. Dizendo que seria uma besteira ter aquele tipo de pensamento. O pensamento de que quanto maior os sinais da sua própria derrota, maior é a satisfação de estar naquela luta. Pois a força absoluta acaba ocasionando a solidão, que agora era preenchida pela emoção daquela batalha. Nesse momento, Gojo parte para cima da maldição, usando um golpe chamado Pilar de Luz, ou Hikari no Hashira. E não galera, não estão incrementando o Demon's Prayer dentro de Jujutsu, embora fosse interessante. Acho que não estão. Enfim, após o ataque, observado que Gojo estava entoado com a sua técnica amaldiçoada, e que com isso a sua liberação de energia melhoraria. Nesse momento, ele utiliza a reversão da técnica amaldiçoada, e aquela enorme maldição se transforma em vários coelhos. Então, Gojo volta com as suas mirabolantes falas impecáveis, zombando do Mahoraga. Ele pergunta se o Flash Negro havia sido duro demais para ele, e se ele já havia acordado do seu sono de beleza. Nesse momento, ele usa novamente a técnica amaldiçoada vermelha, atacando e destruindo parte da parede junto. Aqui também tem uma observação, que é sobre o plano de Gojo, e como ele está bolando a sua sequência de ataques. É então visto que Mahoraga estava sendo usado ofensivamente, e que também ele era protegido pelo Sukuna para que não se destruísse. E fazendo isso, Sukuna criava certas aberturas, que facilitaria os ataques contra o Gojo. Nessa hora, o Sukuna lança um extintor de incêndio na direção de Gojo, que logo explode, enchendo o local de fumaça. Aqui, Sukuna faz uma postura com as mãos onde todos assistindo, percebem que era uma habilidade do sangue perfurante. E esse ataque segue na direção de Satoru Gojo. Bom, Gojo estava no meio de um x1 contra o Shigigami, mas ele consegue perceber o ataque vindo e usa seu braço para se defender. O ataque consegue ferir Gojo no braço, o que abre uma abertura para Mahoraga atacar Gojo. Aqui vemos que ele não está somente agindo como suporte, mas que estavam trabalhando verdadeiramente juntos. Pois quando Mahoraga anula sua intangibilidade, Sukuna parte para o ataque e vai para cima de Gojo, se tornando uma luta 2 contra 1. Também vemos aqui que Gojo ficou surpreso por Sukuna usar a habilidade de um Shigigami sem nem precisar o manifestar. É aqui falado que o ataque não era aquele que pensaram ser, e que na verdade ele era o ataque elefante abundante com outra postura. Além de observar que o Sukuna possuía uma habilidade de adaptação tão grande quanto a dele próprio. Analisando por completo seu oponente, Gojo diz que o Mahoraga não conseguiria utilizar algumas das suas técnicas, que seria o santuário e a técnica das 10 sombras, ao mesmo tempo. Isso porque ele não possuía uma expansão de domínio para imbuir com a sua técnica amaldiçoada. E se pergunta se o Sukuna estava aumentando seu arsenal devido ao Mahoraga estar adaptado aos golpes de Gojo. No fim, Gojo consegue entender que Mahoraga levaria mais tempo para se adaptar com o seu vermelho do que levou com o azul, e isso já era algo positivo, e era melhor do que ele se adaptar a todas as técnicas lançadas por Gojo. Nesse momento também, Sukuna olha para o Gojo e diz que não seria uma luta 2 contra 1, usando a Noe totalidade. Com isso Sukuna usa a habilidade para criar uma besta quimera, tornando uma luta 3 contra 1 a partir de agora. E Gojo não deixa essa passar, ele sussurra para o Sukuna dizendo que ele parecia um filhinho perto dos seus dois pais, ou um ET perto de dois monstros. A partir de agora, as coisas parecem complicar um pouco para o Gojo, pois a batalha iria recomeçar com um adversário a mais. Os dois monstros começam atacando enquanto Gojo fica na defensiva, porém Sukuna também se junta ao ataque aparecendo atrás dele. Apesar do ataque de 3 maldições de uma só vez, Gojo consegue contra-atacar e não ser atingido por nenhum dos dois ataques. Indo para cima, Gojo lança sua técnica vermelha, o que acaba realmente causando um certo efeito na maldição. Porém, não era o efeito suficiente, e Gojo analisa que causou um efeito mínimo no monstro, além de analisar que essa defesa não pode ser só pela baixa liberação de energia. Satoru percebe que o vermelho só viu acertado uma vez, e que antes nem mesmo havia sido através de um ataque direto. E termina pensando que a adaptação da maldição poderia acontecer de forma gradual, ou seja, aos poucos, e não indo de zero assim de uma vez só, como ele pensava no início. Por fim, Gojo bola um plano final para destruir Mahoraga com um único golpe, para que ele não pudesse se adaptar a ele. Satoru também diz que esse ataque possui um grande risco, já que o Sukuna não estaria com a guarda abaixo, e que essa hipótese havia sido comprovada devido as maneiras de como estão atacando e se defendendo. Pois eles estavam priorizando o pressionar ao invés de tentarem se adaptar ao vermelho, mas no fim, Gojo não tem escolha, e é algo que ele percebeu a tempo, o que fez com que ele mostrasse a sua nova técnica. O capítulo termina com ele dizendo, que teria que usar uma técnica do vazio que seria irrestrita, terminando sorrindo e confiante. Mas e aí? O que você espera para o próximo capítulo? Será que essa técnica vai mesmo ser capaz de derrotar Mahoraga, ou até mesmo Sukuna? Confira nos próximos capítulos. Esse foi o resumo e o review completo do novo capítulo de Jujutsu Kaisen. Espero que vocês tenham gostado, e se você gostou, não se esqueça do like e de se inscrever. Então é isso galera, vou ficando nessa, até a próxima, fui, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.